Peraí, peraí, foi, vai, tá bom, um, dois, três, e aí galera, beleza, eu sou o BF Moreira, sejam bem-vindos, a mais um vídeo de Minecraft aqui do canal, e hoje eu tô com essa galera linda de bonita, cheirosa demais, pra gravar um videozinho insanamente insano, se apresentem aí galerinha, fala aí queridos e queridas, tudo bom, Kaique aqui, e aí pessoal de tudo, aqui tô falando que é o Brasa, salve rapaziada, aqui é o Regi, e bom galera, o que que se trata o vídeo de hoje, cara, como vocês podem ver, deixa eu dar uma viradinha, exatamente, escadão na Lucky Block, e vai ser muito insano, cara, porque eu vou ganhar, né, obviamente, vamos lá, vou explicar a rega pra vocês, galera, tá vendo que tem um, um meio que uma casinha com um botão aqui em todas as ilhas, que é nada mais, nada menos que o Spallpoint, então, toda vez que a gente morrer, a gente não perde os itens, e volta pra cá, e qual que é o objetivo, galera, quebrar todas as Lucky Blocks, eu disse todas, não pode sobrar nenhuma, e chegar até o final da ilha, onde você vai poder ativar o criativo e fazer o que bem entender para trollar os seus amigos, Galera, agora que eu já expliquei como que funciona, cada um vai pro seu lugar, e cada um tem uma cor também, eu sou amarelo, obviamente, né, porque amarelo é minha cor, tá ligado, o Kaique Roxo, não precisa nem explicar, né, o braço é a laranja, e o Red, eu acho que ele é azul, ah, não, é Red, né, galera, foi mal, então, começou, começou, vai ter os itens iniciais aqui, pra pegar, que vai poder usar pra atrapalhar o amiguinho, né, porque você tá ligado, né, galera, não esqueçam de dar o Spallpoint, que é muito importante, viu, senão você vai nascer em Narnia, pronto, Spallpoint, e podem começar, Galera, o que vocês quiserem, pode começar? Simbora, então, ai meu Deus, ai morri, o cara mal começa e morre, não é verdade, isso não, velho, ai morri também, eita, tem uma slime aqui, isso não vale não, velho, sai trem, onde que é meu lucky block? É aqui, né, ai meu Deus, tem um parco, eita, pega, o que que é isso aqui? Não, filho da mãe, meu Deus do céu, mano, eu não queria exponder uma casa, não sei, um bicho doido aqui, bicho, o Kaique quebrou minha escada, velho, obrigado Kaique, me ajudou a quebrar as lucky block, ah, mano, ah, mano, que que é isso? Esponou um drone ali, cara, meu Deus, lava, meu Deus, meu Deus, minha espanoso aqui, que que é isso, é uma paldão, cara, opa, isso aqui é interessante, isso aqui não vale, velho, como que eu vou sobreviver aqui? veio ferro e verdadeira, GG. A mim só tá vindo estrutura, velho Só estrutura Pelo amor de Deus, não é verdade Cara, só estrutura, cara Gente, eu preciso daquele negócio de se deportar Alguém tem? Não Quem tem não vai ficar, né, meu nobre Não é verdade Eu vou ir pela do Red O quê? Eu vou tentar ir pela do Red e dar um pulo pra mim Ai, meu Deus Eu não deixaria Isso aqui é uma construção da SHIELD É aquele negócio dos Vingadores Aeroporto-Avião? É Cowboy Sabe o que eu gosto da pele? Gosta, é... Rapaz Toma Toma Calvô Ah, moleque Ai, meu Deus É um bem humilhante, galera Que eu pegar isso aqui Uh Eita, pega Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Peraí Toma aí, Toma Ah, como assim, velho? Ele sobreviveu Tava tentando matar quem? Ah, moleque! Isso é foco, hein? Que isso? Nossa, bloqueei umas estruturas aqui e quebrou todas as Lucky Blocks pra mim. Muito obrigado, estrutura. Nossa, o Brasa tá ganhando, galera. Eu? Roubando até eu. Opa! Roubando, né, Brasa? Coisa feia. No século 21, roubando. Roubando. Aqui, ó. O quê? Dá uma olhadinha. Cadê homem? Ah, não! Não é verdade isso aqui, não. É o último, é o último, é o último. Tá vendo que ele é prejudicar o coleguinha, o amigo? Tá vendo? Sai daqui dos cramas. É o último, Kaique. É o último, Kaique. Eu sou o da ponta, tá ali? É da ponta direita. Tu vai ver o que é. É pra tu, mano. Vê pra tu isso aí. Ai, meu Deus. Eu não tô entendendo tudo, tô indo pra cá. Mano, eu tô tentando atravessar o meu. O meu tem uma... Como é que eu vou atravessar o meu? Como assim, véi? Mano... Nossa, que delícia. Quebrou tudo essa abelha, véi. Boa abelha. Salvou nóis. Boa templo, salvou nóis. Gente, alguém tem uma delícia pra me voltar, eu tô simplesmente preso. Quebra a terra da tua ilha, faz uma ponte. Com que bloco? Que nem bloco eu tenho. Nossa, veio muita besteira pra mim, véi. Ganhei. Já? Já. Não, mano. Como assim, véi? Mano, eu morri bem umas duas de uma vez. Calma. Vou atrapalhar o braço aqui. Não. Não. Cai, não. Qual foi, Rache? Qual foi? Nossa, a capa tem que ter. Cadê o BF? Cara, mano. Esse cara, macho. Tá pego. Explorou um negócio do Nether aqui. Não, Red. Não, Red. Não, Red. Que arrombado, cara. Olha isso aqui. Não, é metendo. Mano. Satiffeito. Já desisti do game já, eu já tô aqui. Mano, Red. Sinceramente, Red. Sinceramente. Vai pro caraças. Nossa. Tá pego. Eu espalnei uma ilha, véi. Não. Não. Só que agora é só fácil, mano. Ai, meu Deus. Citação do cara tá pior, mano. Poxa, mano. Eu não aguento mais essa vida, cara. Eu quero só... Ah, mano. Olha esse cara, véi. Não, Kaique. Não. Não, Kaique. A única coisa que eu quero... A única coisa que eu quero é chegar no final e essas pessoas não deixa essas pessoas malsas. Ó, já quebrou um monte, Kaique. Tu tem chances, hein? Tem chances, Kaique. Tem chances, Kaique. Caraca. Tem chances, Kaique. Caraca. Tem chances, tem chances, Kaique. Não, eu não quero você aqui, não. Vaza. Vaza. Mano, agora é vocês dois. Agora eu vou deixar pra vocês dois agora. Viz no lendário. Vixe. Vixe, Kaique. Bora acertar uma, Kaique. Bora acertar uma, Kaique. Vixe. Vixe da mãe. Vixe, esque же te deixou, te deixou. Vixe, esquecze. Eu acho que não. Cadê o BF. Cadê o BF, eh? O BF tá preso ali, mano. Chamei aqui um BF, mano. Cadê o BF? Nossa. Se vocês não ganham logo isso daí, eu vou spawnar um Wither aqui. Eu vou spawnar um Wither. Eu vou spawnar um Wither. Eu vou. Quem? Cheguei. Os dois ao mesmo tempo. Cheguei. E aí? E aí? Como é que desiste? Você ativou o Criativo? Clicou no botão? Que botão? O Beth ganhou. Mas eu cheguei, isso que importa. Cheguei primeiro que ele. Chegou nada. E bom galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado galera. Infelizmente eu fiquei em primeiro, como vocês viram aí né. Pelo menos do Kaique eu ganhei. Esse cara. Passa aí no canal da galera, vai estar na descrição, fechou? E esse foi o primeiro vídeo galera, da Lulatic Squad hein. Exatamente. Mano, eu só acho que vocês ali fizeram um bom duelo entre vocês dois ali, gostei muito. Mas acho que vocês podem ser ajudados hein mano. Achei mancaram que vocês fizeram com vocês mesmo. O bom que isso mostra que a Lulatic Squad só tem amor e união né. Exatamente. O Kaique tentando me matar várias vezes. Super amor. Super amor. Tchau gente. Falou. Falou galera. Vamos. Tchau. 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 Tchau.